O seu Júlio e a dona Luzia são um exemplo de vida longa e de companheirismo. Os dois nasceram na fazenda, ele em Minas e ela em São Paulo. Se encontraram no interior de Goiás e logo se casaram. Ele pediu um casamento lá na casa do seu chico. Eu falei, vou mandar mesmo. Aí mandei pedir o casamento lá na casa dele. Aí ele mandou falar que tinha 15 dias pra esperar. O senhor esperou 15 dias? É, 15 dias pra esperar. Perder a resposta. Aí deu a resposta, né? Aí acabou daí, daí, daí três meses, três meses, três meses, três meses na escola. Pensativa, né? Que eu não conhecia esse direito. Porque eles eram novatos, né? Era novato pra gente. Aí eu pensei, gente, mas parece que ele é gente boa, trabalhador. Ah, eu vou aceitar o casamento. Achou ele bonitão também? É, e ele também achou eu bonitona. Os dois juntaram a família inteirinha. Filhos, netos, bisnetos, pra comemorar os 70 anos de casamento. Isso mesmo, 70. Pra chegar até aqui, não foi fácil, não. Eu acho que é fé em Deus, em primeiro lugar. Amor e valor no matrimônio. Eles deram valor no matrimônio e na família. Exemplo de vida. Ali é o espelho, é assim, como se diz. São pessoas que você pode se fundamentar na vida deles. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Meu pai fez tudo. Ele dá o exemplo pra família, né? Pra família ficar unida. Ele é nosso povo, seguro mesmo. Entendeu? A minha mãe é uma gracinha. E foi necessária muita sabedoria pra poder manter um casamento de pé por sete décadas. Fiz a minha parte, ela também fez a dela, tudo direitinho. E aí, completou, né? Nunca larguei. Toda vida junto, né? Que come pau, come pé, mas a gente tava junto. Os dois ensinaram, sendo o exemplo. 70 anos, não são 70 dias, né? Nossa, é maravilhoso ver eles dois ali, ó. É um exemplo de vida, não só pra nós, é pra todo mundo, né? 70 anos de casado, não é qualquer casal que consegue chegar nessa idade, não, né? Nesses 70 anos, a dona Luzia e o seu Júlio tiveram cinco filhos, oito netos e sete bisnetos. E um desses netos deixou a gente em 2015, Cristiano Araújo. Eu imagino que pra vocês é uma falta danada, né, dona Luzia? Nossa senhora, que a gente não esquece. Hoje mesmo aqui, ó, tô vendo esse povão tudo aqui do Araújo, que a maior parte que era é o Araújo, sabe? E ele não tá, né? É uma tristeza, não é mesmo? Ele é orgulho, né? É... Desejar tudo de bom pra ele, né? Desejar tudo de bom pra ele. E ela é uma estrela pra nós. O seu Júlio garante que o Cristiano teve a quem puxar. Estou de moda de viola há muito tempo, agora parei. Cantei moda de viola há muito tempo, sabe? Agora parei, né? Cristiano Araújo foi um ídolo pra muitos brasileiros. Mas aqui, ele era da família. A saudade é tanta que as lágrimas da mãe dele continuam caindo. Ele tá longe dos meus olhos, longe do meu coração. Sempre, né? Sempre tá, sempre tô por dentro das piadinhas dele. Tem todos os vídeos, sabe? Sofro muito, não vou negar. Mas isso aí a gente tem que conformar, não tem? Mas hoje é dia de festejar a vida e tudo que o seu Júlio e a dona Luzia construíram juntos. Uma vida inteira compartilhada. 70 anos de alegria e de amor. Muito amor, muita alegria. Tudo de bom pra mim. Tá... Tô comemorando agora. 70 anos de casamento. Eu não me aceito do jeito que eu sou É com ela que eu estou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Eu não me aceito do jeito que eu sou Obrigado.